Tópico 10.2, inserção de dados. Bem, nós temos a imagem de um código aqui, tá? Que promove a inserção de dados no banco de dados. Na sequência, nós temos algumas explicações acerca desse código, tá? Eu vou optar por explicar esse código no NetBeans. Então, eu vou fechar a minha imagem e vou explicar esse código diretamente aqui no NetBeans. No início aqui, a gente inclui as bibliotecas que a gente vai precisar, tá certo? Eu estou aqui na classe de inserindo dados. Depois, eu crio um objeto tipo MySQL Drive, passando o banco, o usuário e a senha. Nesse construtor aqui, ó, ele seta de forma fixa o IP para localhost e a porta para 3306, tá? Depois, na linha seguinte aqui, ó, eu peço para obter uma conexão. Então, quando eu peço a obtenção dessa conexão, a classe MySQL Native Drive executa todas aquelas linhas lá, né? Pegando as informações do IP, da porta, promove a conexão e me retorna a conexão ao final. Então, ao final dessas duas linhas, ó, eu tenho a conexão prontinha aqui na variável conexão, tá? Na sequência aqui, ó, eu tenho a montagem do meu comando de insert, ó. Insert into Filme, aí eu tenho as colunas, tá? E para cada coluna dessas, eu tenho uma interrogação que vai ser o respectivo valor para aquela coluna. Então, a primeira interrogação vai ser o valor da coluna nome, a segunda gênero, a terceira produtora e a última data compra, tá? Notar que nós não colocamos aqui a coluna código, porque ela é uma chave primária autoincremente lá no banco de dados. Então, ela vai ser gerada automaticamente. Bem, na sequência, nós declaramos uma variável do tipo prepared statement, tá? Nós geramos o objeto a partir da conexão e do SQL informado. E na sequência, o que a gente faz? A gente preenche cada uma daquelas interrogações. Então, a primeira interrogação, ó, 1, ele vai colocar aqui jogos mortais, ó. Então, vai escrever aqui jogos mortais. Depois, terror. Depois, sony. E depois, essa data aqui, ó. Montando o meu comando de insert. Na sequência, ó. Ele chama o comando execute update, que promove essa inserção no banco. Se houver algum erro, ele dispara essa mensagem aqui, tá? Então, esse é o nosso código para fazer inserção de dados no banco de dados. A gente já deixou o todo de aberto aqui, ó, para mostrar os dados que atualmente existem no banco, tá? Então, nós temos aqui a hora do espanto, código 1, e os três patetas, código 2, tá? Eu vou tentar executar esse código aqui para inserir, então, os jogos mortais. Vamos ver. Vamos ver. Bem, não houve nenhum erro, tá? Então, vamos ver lá no Toad se jogos mortais foi inserido. Né? Vou dar um refresh. Olha lá. Dei um refresh e jogos mortais agora, ó. Está inserido no meu banco de dados, olha só. Tá? Então, esses comandos aqui me possibilitaram a inserção de jogos mortais. Se eu executar de novo, o que vai acontecer? Tem que executar por aqui porque ele não sabe qual dos mains. Porque cada uma dessas classes aqui tem um main. Então, eu tenho que especificar. Eu rodando por aqui, ó, a gente não precisa especificar. Bem, se a gente voltar lá no Toad e der um novo refresh, olha lá, agora nós temos dois jogos mortais, tá? Por quê? Ele sempre vai gerar uma chave nova e inserir os dados que a gente colocar aqui. Bem, sobre inserção de dados, era isso que a gente tinha para apresentar. Muito obrigado.